Bebo suor Como se fosse roubo O nosso amor É um lugar comum Se a hora não passar Vai ser culpa dela E sendo o mar Apagava-te à vela Bates dentro forte Como um colibri Se eu fosse morte Morria já aqui Bates dentro forte Como um colibri Se eu fosse morte Morria já aqui Bebo suor Como se fosse roubo O nosso amor É um lugar comum Há um lugar Perfeito para nós dois Se não chegar Eu vou até depois Há um lugar Há um lugar Perfeito para nós dois Se não chegar Se não chegar Eu vou até depois Só encontrar Eu vou até depois Eu vou até depois eu vou até depois Eu vou até depois É um lugar Não, 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 não O nosso amor é um lugar curto Que me devo soar como se fosse ruim O nosso amor é um lugar curto É um lugar curto É um lugar curto